No ar, o Série Maníacos Play! Muito bem-vindos, eu sou Michel Arouca e esse é aquele vídeo com os comentários, teorias, críticas, tudo completão do quarto episódio da segunda temporada de The Boys. Na semana passada, eu já publiquei o vídeo comentando os três primeiros episódios dessa segunda temporada de The Boys. E agora, nessa temporada, é assim, cada semana, toda sexta-feira, o Amazon Prime Video vai liberar um episódio novo dessa segunda temporada de The Boys, até completar os oito que foram encomendados para essa nova jornada dos meninos. E eu sei que você, Série Maníaco, Leite e Compera, está indignado que o Amazon Prime Video não divulgou a temporada toda de uma vez pra você maratonar, como já faz na Netflix, mas não se preocupe que assim é muito mais legal. Olha que divertido, a gente pode repercutir toda semana os episódios, criar teorias, fazer análise. Eu prefiro muito mais esse negócio de episódio semanal. Obrigado, Amazon Prime Video. E já que vou estar aqui todas as semanas comentando os novos episódios de The Boys, é muito importante que você esteja inscrito. Dá uma olhadinha, se inscreve aqui no canal, me ajuda muito se você for inscrito. Dê like no vídeo. Você, que é um Série Maníaco, não pode deixar de ser parte do canal dos Série Maníacos, esse canal maravilhoso, especialista em séries de TV. E é claro, a sirene de spoiler já está aqui avisando que teremos spoiler. Vou falar tudo que eu vi nesse quarto episódio, tudo dos episódios anteriores. Não tem como fazer a crítica, análise e criar teoria sem spoiler. Eu não consigo. No vídeo de hoje, eu quero me aprofundar em dois pontos importantes. Um, o iminente embate entre o Homelander e a Tempestade. Eu acho que essa é uma briga que vai rolar muito garantido. E uma teoria de que heróis não envelhecem da forma como pessoas comuns envelhecem. Se passam imortais? Não sei se é isso, mas, obviamente, tem coisa aí. Antes de mergulharmos nesses dois pontos, que pra mim foram os mais importantes desse episódio, teve um outro ângulo também, um outro arco muito importante, que foi a missão do Butcher em resgatar a sua esposa, Becca. Ao que parece, ela está presa num mega complexo lá, que imita meio que um bairro suburbano americano. É como se eles estivessem tratando o filho do Homelander como um show de Truman. Então, ele acha que está ali num bairro normal dos Estados Unidos, mas ele está envolto ali nos muros. Inclusive, no episódio passado, eu achei que ela queria entrar nesse complexo, mas, na verdade, ali ela já estava dentro. Ela foi para os limites do complexo. Por que será que a Vought tem esse teatrinho que parece bairro suburbanos? Isso me faz pensar que esse ambiente controlado, todo esse monitoramento do ser híbrido, que é o filho do Homelander com a Becca, pode ser algo mais em múltiplos níveis. Quem sabe aquilo é tão grande? Porque tem várias casas com vários híbridos. E nós estamos acompanhando o filho do Homelander, mas, quem sabe, tem outras crianças ali que são filhos de alguém com superpoder e com alguém que não tem superpoder para criar um ser muito poderoso. Vocês lembram que eu mencionei no vídeo passado que, normalmente, na cultura pop, nas histórias, o híbrido é mais poderoso? Inclusive, alguém deixou aqui nos comentários um exemplo que eu gostei muito, que é sobre Dragon Ball Z. O Trunks e o Goten são muito poderosos e eles são filhos de um saiyajin com uma humana. E por isso, por serem híbridos saiyajins híbridos, eles são muito poderosos. A mesma coisa talvez aconteça em The Boys. Quando o Butcher invadiu esse complexo para resgatar a esposa, tivemos a confirmação de duas coisas importantes. Sim, na verdade, a Becca foi estuprada pelo Homelander e daí que vem o filho. Não envolve uma grande manipulação científica de barriga de aluguel, como a teoria que eu levantei no vídeo passado. E também que, sim, existe uma chantagem, mas é da Becca com o Homelander. Ela disse para ele, ou você deixa as pessoas em paz, ou eu me suicido na frente do filho e falo antes de morrer que a culpa é sua, que eu estou me suicidando por culpa sua e ele vai te ressentir para sempre e você nunca vai ter uma conexão ali com o filho. Sinceramente, achei isso um pouco fraco. Não gostei muito dessa historinha não, porque, para mim, essa chantagem não faz muito sentido. Eu imagino o Homelander ouvindo uma chantagem dessa e pensando, ah, entendi, quer dizer que você vai se matar na frente do meu filho se não fizer o que você quer. Beleza. Cata a moé pelo pescoço e joga ela no sol. Flu! Ninguém viu, chega para o menor, sua mãe sumiu. Ela nunca se importou com você, agora eu e você. Pronto! O laço dele com a criança é ser muito mais forte. Enfim, não sei se gostei muito dessa ideia do roteiro. Ah, sim, outra missão importante que teve nesse episódio foi a Road Trip. O Hewie, a Annie e o Leitinho caíram na estrada para investigar uma heroína misteriosa dos anos 70, chamada Liberty. E isso também é outra pista muito importante nessa teoria de que heróis não envelhecem da forma como pessoas comuns envelhecem. Nos episódios anteriores de The Boys tinha ficado claro já que a Tempestade era uma racista sanguinária. Ela saiu matando as pessoas à torto e direito ali quando ela estava perseguindo o irmão da Kimiko. Se você notar, as pessoas que ela matou sem dó eram todas negras. E quando ela mata o irmão da Kimiko, ela fala, morra, seu amarelo, filha da puta. Então, assim, a gente sabe que ela é racista, racista mesmo. Inclusive, nos quadrinhos, o Stormfront era nazista. Então, você vê que eles estão incorporando aí algumas coisas da HQ na série. Então, quando a gente descobre que a Liberty, essa heroína dos anos 70, que era uma heroína racista, tem ali o depoimento da menina que viu ela matando o irmão dela só por ser negro, e a gente descobre que a Liberty é a Tempestade, não apenas deixa muito claro que realmente heróis não envelhecem de forma comum, mas também de que, de alguma forma, a Liberty, a Tempestade, conseguiu fazer uma repaginação da sua imagem e, hoje, ela está aqui. Ninguém sabe que é a mesma pessoa e ela domina as redes sociais. Você vê que ela é uma pessoa muito boa na nova mídia. E isso usando discursos populistas, anti-establishment, fazendo meme com o Homelander, aliás, sentir falta de um gif da Gretchen aí nessa trollagem da Tempestade com o Homelander. Deu uma vacilada. E, novamente, The Boys fazendo sátiras e críticas sociopolíticas de maneira muito inteligente. E isso, esse embate entre a Tempestade e o Homelander, tem tudo pra ser algo muito bem alavancado nos próximos episódios. A preparação de terreno aqui tem umas possibilidades bem interessantes. O Homelander representa a velha guarda e ele adora a velha mídia. O negócio dele é aparecer na TV, enquanto a Tempestade usa ali as redes sociais pra fazer muito mais barulho, pra ter muito mais notoriedade. Só que, como o Homelander representa a pátria, representa o American Way of Life, se até o final da temporada, quem sabe se eles estenderem isso um pouquinho mais pra frente, a Tempestade for exposta como uma nazista, como uma racista, e o Homelander for a única forma de deter essa ameaça, que, por enquanto, ainda ninguém sabe. Por enquanto, ela ainda é muito popular. Mas, se ela for exposta, o bicho pega. Aí, aqui, nós temos uma briga boa, uma briga bem de pátria versus antipátria, e o Homelander e a Tempestade pode ser aquele embate icônico ou do season finale, ou se eles resolverem estender isso um pouco mais, que eu espero. Eu acho que não vale a pena se livrar da Tempestade agora, nessa temporada. Pode ser uma coisa bem legal, assim, pra ser trabalhada mais pra frente. E tem um diálogo muito importante que aconteceu no primeiro episódio dessa segunda temporada, entre o personagem do Giancarlo Esposito e do Homelander. Vocês se lembram? Eu falei um pouco desse diálogo no vídeo anterior. E agora, lembrando que ele menciona o Soldier Boy, um herói famoso que atuou na Segunda Guerra Mundial, matando nazistas. O Soldier Boy vai ser um personagem que vai aparecer na terceira temporada, já está confirmado. Jesse Ankles, de Supernatural, vai interpretá-lo. E agora, eu fiquei pensando, será que o Soldier Boy vai ser flashback, já que ele atuou na Segunda Guerra Mundial? Ou não? Ele vai aparecer lindo, jovem e bonito hoje em dia, porque heróis não envelhecem como pessoas comuns. Cada vez mais a série está despejando pista disso pra gente. Outros acontecimentos importantes desse episódio que não podem passar batidos. Homelander expondo a sexualidade da Maeve em rede nacional. É um FDP mesmo. Homelander ameaçando a Anne dentro do elevador, mas sendo manipulada por ela, e ao que parece, ela está fora do radar dele por enquanto. É um FDP mesmo. Homelander expulsando o A-Train do set, mas voltando atrás por questões de diversidade. É um FDP mesmo. E, para finalizar, tem o arco do Profundo, que eu não nego que está um pouco sem sal, mas existe potencial no que está acontecendo com ele. Esse lance de humanizar um cara tão escroto como o Profundo e mostrar o processo de desconstrução dele, como ele está aceitando o corpo, como ele foi isolado pelos amigos. Tem alguma coisa aqui que está sendo preparado, que tem potencial. Dá um pouco de preguiça porque está sem sal, mas eu vou dar um voto de confiança para os roteiristas e dizer que algo importante vai acontecer com o Profundo nessa temporada. Mas, para finalizar, finalizar mesmo, o que foi o Homelander e aquele shapeshifter que ele ficou ali namorandinho nesse episódio? Quando a personagem da Elizabeth Shue apareceu, eu falei, vai ter clone, vai ter clone nessa série. E não tem problema, eu aceito qualquer coisa para trazerem a maravilhosa da Elizabeth Shue de volta, mesmo que, no final das contas, era um shapeshifter. Aliás, recado para você, Elizabeth Shue, te espero na terceira temporada de Cobra Kai, fia. Não vai dar milho. É meio off-topic se você não assiste Cobra Kai e está perdendo, mas te espero lá, moça. Mano, quando o shapeshifter assume o corpo do Capitão Pátria, eu sei, Homelander, eu sei que já mandaram você se fuder várias vezes nessa vida, mas não precisa ser literal. Foi um pouco estranho aquilo lá, mas é isso. The Boys é bagunça, é baderna, dedo no cu e gritaria. Então está tudo em casa. Muito bom, amiguinhos! E vocês, o que acharam desse quarto episódio? Estamos na metade já. Está curtindo a temporada, mais ou menos. Gostou mais da primeira? Todas as opiniões são bem-vindas. Deixa aqui um comentário para mim nesse vídeo. Não se esqueça do like e se inscreva para não perder nada. Você está vendo aqui, Bolão do Emmy, Carol Moreira, Mikann, comentários de The Boys, mais séries do Emmy. Esse é o canal maravilhoso para você que é um série maníaco. Até! Até! Tchau!